Achei, jurando a rodeio Desde o meu tempo de criança A papo sempre dizia A chave não é roubar Tá na lembrança De repente o senhor Cabral Chegou ao Brasil Aportou a sua nau E disse ao mundo que eu descobri Na verdade a história como faz de conta A sua morte e ao rebelde E aí a natureza se impôs tronicamente A Amazônia é um tesouro Que hoje está presente Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, Salomão, Salomão, Salomão O tesouro é meu, majestade Não vai tirar da minha mão Olha lá, olha lá, olha lá Salomão, Salomão, Salomão O tesouro é meu, majestade Não vai tirar da minha mão E assim, assim a história segue em frente Sinceramente eu não consigo entender Quem é o dono da cartola Que fez este gigante aparecer É tão triste olhar Sem poder, sem poder conquistar Índio é o filho da terra E no meio desta guerra Só faz milagre, diz quem foi Quem foi? Diz quem foi, amor Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém viu Eu queria é saber, saber Quem descobriu o meu Brasil E diz quem foi, quem foi? Diz quem foi, amor Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém viu Eu queria é saber, saber Quem descobriu o meu Brasil Achei, achei Juro eu não voltei Desde o meu tempo de criança A vovó sempre dizia Achado não é roubado Tá na lembrança De repente o senhor cadrão Chegou ao Brasil Apontou a sua nave E disse ao mundo que o descobriu E na verdade Na verdade a história é quanto pode contar A sua nave é o reféria E aí E aí, a natureza se postou vivamente A Amazônia é um tesouro Que hoje está presente Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Salomão, Salomão, Salomão O tesouro é meu majestade Não vá tirar da minha mão Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Salomão Salomão, Salomão O tesouro é meu majestade Não vá tirar da minha mão Assim a história seca em frente Sinceramente eu não consigo entender Quem é o dono da cartola Que fez esse gigante aparecer É tão triste, é tão triste, olha Sem poder, sem poder conquistar Não vá tirar da minha mão Não vá tirar da minha mão Não vá tirar da minha mão E aí, eu vii Tchau, tchau, tchau